São vários por aí que chega pagando de amigo Tu vale o que tem no bolso nesse ditado Acredito fé em Jesus Cristo Minha hora vai chegar sem humilhar ninguém Pesa trapacear minha coroa, perdoa Por não te escutar, por todas discussões Isso eu te fiz chorar Tu vai colher o que plantou e ela me falava Se tu plantou discórdia, tu vai colher desgraça O mundo gira, tempo passa, mas nada é esquecido Nas entrelinhas do tempo gravado o nosso destino Não vou me deixar levar, não vou me deixar levar Olho gordo e falsidade do meu lado Não cole, eu já tô vacinado contra o seu veneno Tô ligeiro com os traíra, Deus tá me protegendo A cobra mata abraçando, se tivesse dente até dava um sorriso Não confio nem na minha sombra, mas quem dirá um falso amigo Os verdadeiros tá comigo Dia a dia no convívio, irmãos que a vida me deu Não come é dia de momento e sigo no blindão A minha caminhada, quem gosta gosta e quem não gosta Sobe fumaça Não vou me deixar levar, não vou me deixar levar Olho gordo e falsidade do meu lado Não cole, eu já tô vacinado contra o seu veneno Tô ligeiro com os traíra, Deus tá me protegendo Não vou me deixar levar, não vou me deixar levar Olho gordo e falsidade do meu lado Não cole, eu já tô vacinado contra o seu veneno Tô ligeiro com os traíra, Deus tá me protegendo Credo, bomba funk é só pedrada, né? Credo, bomba funk é só pedrada, né?